Demissão na Mercedes e produção acelerada do novo W14. Vamos comentar sobre isso neste breve vídeo, no qual poderá dar esperanças para os torcedores da equipe alemã. Mas já me diz aí embaixo, acredito que a Mercedes vai conseguir tirar o atraso e deixar o W14 pronto para competir contra a Aston Martin e a Red Bull? Bom, e bora para o vídeo! O que os portais sobre Fórmula 1 têm mais anunciado nos últimos dias é que a Mercedes está preparando um novo carro para conseguir se aproximar das suas rivais nesta temporada da Fórmula 1. Mais uma notícia que foi divulgada nesta manhã pelo portal Fórmula 1 é que a equipe alemã demitiu funcionários que estariam envolvidos na fabricação de peças do W14. Segundo o portal, a equipe realizou uma investigação completa na fábrica, no qual são responsáveis pela fabricação de peças que são utilizadas no W14. O resultado desta investigação detectou que algumas peças usadas no carro no túnel de vento eram imprecisas e produzidas fora da tolerância permitida. Esse problema não só prejudicou o desenvolvimento do W14, mas também em termos de correlação. Ou seja, o que era visto do W14 no túnel de vento estava diferente do comportamento do carro na pista. E segundo o portal, isso levou à demissão de algumas pessoas que acompanhavam a fabricação. Até o momento da gravação deste vídeo, a equipe Mercedes não confirmou isso e também não foram informadas a quantidade de pessoas que foram demitidas. É, cabeças rolaram na equipe Mercedes. Mas, agora vamos com notícias boas, ou que podem ser boas daqui a algumas corridas. Devido à insatisfação com os números que saem do túnel de vento a partir do W14 com sidepod reduzido, o desenvolvimento do novo W14 foi acelerado nas últimas semanas. Para além das novidades que irão afetar a aerodinâmica, incluindo o sidepod e a lateral do carro, como já foi mencionado por outros portais, haverá também alterações mecânicas e especialmente na questão de arrefecimento. Mas, parece que a mudança não será tão grande assim, pois segundo o portal, o chassi continuará a ser o atual. Ou seja, o W14 terá mudanças em cima do carro atual da equipe, não o carro totalmente novo. Por isso, não espera-se ver um carro semelhante a Red Bull ou a Aston Martin, pelo menos por enquanto. Não foi explicado por que não será feito um novo chassi. Pode ser que seja por causa do teto de gastos? Bem provável. Mas, antes de tudo, vou repetir aquela famosa frase que eu sempre falo em vídeos mais polêmicos. Vamos aguardar para ver. Tudo indica que até o Grande Prêmio de Imola, que acontecerá no dia 21 de maio, conheceremos o novo W14. Bom, a fonte desse vídeo eu vou deixar no comentário fixado. E assim que tivermos mais notícias, trago para vocês aqui no Point F1. Se curtiram o vídeo, não esqueçam de deixar o seu like. Um forte abraço e tchau!